Fala galerinha, beleza? Aqui é o Evaldo Calais Eu tô aqui na casa do meu tio pessoal, tio Raimundo E o vaso foi instalado aqui, o pedreiro instalou A 28 centímetros da parede, vou mostrar pra vocês ali Aí eu vou fazer, vou usar uma técnica aqui com 45 graus Pra conseguir chegar no tamanho ideal, né? Pra colocar o vasozinho de caixinha acoplada tem que ter 30 centímetros, né? E esse aqui ficou com 28, ficou dando vazamento, não deu certo Vou tá mostrando pra vocês, beleza pessoal? Acompanha no vídeo aí Aqui pessoal, já tirei o vaso Tá tudo lameado aqui, porque eu já tô mexendo E aí aqui, ó Vou usar o esquadro aqui, que eu tô sem treino Tô no improviso, que eu tô de férias, né? Resolvi fazer esse serviço aqui pra ele Vamos lá, aqui, ó Acostei na parede ali No esquadro, tá vendo? Tá dando 28 no centro, ó 27 mil, não dá nem 28 direito Já fizeram até essa gambiarra aqui, ó Pedreiro mesmo que fez, pra ver se conseguia Então, o vaso ficou aqui e ficou molhando Você viu que essa cerâmica Ela já tá até de cor diferente, tá vendo? Então, aí eu vou, o que que eu vou fazer aqui pra resolver? Eu vou tentar trabalhar dentro dessa marca só Pra não ficar visível lá de fora Que eu não quero também trocar essa cerâmica Essa cerâmica aqui, depois que ela secar, ela volta com o normal Então, eu vou tentar trabalhar ali dentro Usando 2,45 grau Tá aqui já, ó Pra jogar Dali pra frente, tá vendo? Jogar esses dois centímetros pra frente Entendeu, pessoal? Então, eu vou quebrar ali Não comecei a quebrar ainda Porque não deu 8 horas O pessoal tá dormindo Não tô querendo fazer barulho ainda E a primeira coisa que eu vou fazer Que eu já até comecei a fazer aqui É diminuir as bolsas, tá vendo? Eu já cortei isso aqui, ó Desse 45 grau de baixo Agora eu vou cortar aqui, ó Tá tendo essa marquinha aqui, tá vendo? Vou cortar aqui também Pra poder diminuir esse ângulo aqui Porque do jeito que tá Assim Vai ficar Eu vou tirar essa peça aqui, né? Vou tirar essa peça aqui E fazer a ligação lá no joelho Mas mesmo assim A jogada pra frente ficaria mais de 2 Porque eu só preciso de 2 Por isso que eu tenho que Encolher esse aqui um pouquinho pra trás Beleza, pessoal? Acompanha no vídeo aí Aí, pessoal Então, desse joelho aqui Eu tirei essa parte da bolsa aqui E daquele outro ali Eu tirei essa parte aqui Mas o encaixe continua perfeito Tá vendo, ó Só diminuir a bolsa Mas vou fazer o encaixe Vou fazer aqui pra mostrar pra vocês Aí como é que ficou Diminui o encaixezinho Mas o encaixezinho continua Eu vou passar cola ali e colar Entendeu? Eu consegui ali Fazer essa jogadinha pra frente Que eu preciso ali, ó Só que aí Eu tenho que cavar, né? Abrir ali Cavar mais aqui Pra poder encaixar isso tudo Colando aqui dentro Beleza, pessoal? Acompanha no vídeo aí E aí, galerinha? Já consegui quebrar ali Tirei isso aqui Mesmo assim Ficou curto, né? A bolsa era A bolsa do Aí eu tirei a bolsa do joelho Tá vendo, ó Cortei Usei essa Essa furadeira aqui Não é o certo não Mas eu usei esse disquinho aqui, ó Que é de lixa Pra ir cortando Aí consegui tirar ali Pra abaixar um pouco mais Agora deu certo Só falta colar tudo agora Vou colar Vou mostrar Quanto que já veio agora Ali, ó Já veio pra ele É o de baixo, né? Já tá com Tá com 31 Vou deixar assim mesmo Aí eu vou colar tudo agora E depois eu corto aqui Tem que cortar Um meio centímetro Acima do piso aqui Beleza? Comenta aí, galera Agora a NASA vem Olha como é que ficou a peça Só vou passar cola Encaixar Esse meio aqui Eu já colei, ó Já colei E depois cortei, né? Agora é só colar tudo ali Encher esse buraco Com argamassa E botar o vasinho Vou botar Show Vamos ver o certo agora Quanto vai ficar Ó Ó Trinta e sete Trinta e um Trinta e meio Mais ou menos Show Vem galera Como é que ficou Só botar argamassa agora E chumar esse buraco aí Já é outro dia Eu deixei secar primeiro aqui Pra poder colocar o parafuso E vou colocar esse anel de Anel de vedação Aqui para Vaso E com guia Tá vendo? Vamos ver se vai dar certinho Beleza? Agora eu vou parafusar o vaso E show de bola Acabou o problema Beleza, galera? Gostou? Dá um like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser